Ai, 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 meu Deus, eu não sei mais o que eu faço com essa criança pra te chorar, ela não fala pra mim, ela tá chorando Bebê, o que que aconteceu, filho? Criança, olha aqui, me escuta, me escuta, não adianta ficar estressadinho, de mal com a vida, você tá me entendendo, criança? Não, papai, não, papai Não adianta, filho, a vida é dura, filho, a vida é dura É verdade, né, a gente tá morando na rua aqui esse tempo todo, a gente conseguiu pegar as armas dos trouxas da França, mas a gente continua duro Olha, eu tive uma ideia, primeiro a gente pode mostrar pra todos onde a gente tá dormindo, depois a gente pega e grava um vídeo e coloca na internet que a gente foi do zero ao milhão em poucos segundos E a gente pode vender curso de como fazer isso e ficar milionário em 24 horas, filho Sim, papai, vamos lá pra baixo da ponte pra gravar o vídeo mostrando que a gente é humilde Pensar em alguma coisa pra ganhar dinheiro e a gente poder comprar a nossa casinha, a gente precisa ter o nosso cantinho, né? É verdade, né, gente, a gente tem que ter o nosso cantinho Vamos roubar a caixinha Vamos roubar a caixinha, acho que a única coisa que a gente... Cara, sabe o que a gente tem que fazer aqui na cidade, filho? A gente tem que planejar roubar uma joalheria, tá ligado? Pra ver se aí esse policial fracassado daqui vem atrás da gente Isso aí que tá parecendo uma várzea, filho, olha isso Olha que bagunceira, filho, o que é acontecendo aqui? Nossa senhora Olha, papai, cometei bala É tudo bandido, filho, tem que ter pena, não, dessas pragas aí, ó Eu sinto saudade, sabe? Saudade de quê, mano? Eu nasci o recanto Lá, sabe, no interior, onde a gente vivia... Londrina? Ah, a gente... Londrina, papai, lembra? Você não entende, Homem-Aranha É o quê, Arlequina? É Opa! Olha aí, ó Pai, meu bom Opa, entrega aí pro pai Oi, meus lindos Opa! Tira o alcapone aqui Falou, meu amigo! Bora, rapaziada! Vamos ver se é o super-herói Tamo junto Tamo junto Desperta, esse super-herói vai te meter, vale Nada de mais 60 mil Perdeu, perdeu Isso aqui é um assalto Perdeu, perdeu, perdeu Perdeu, pô Perdeu, desce Senão eu vou atirar Senão eu vou atirar Vou atirar, tá? Pronto Vai, filho, rouba, rouba, rouba Que? Eu tô com a moeda Tinha que ser Eu não consegui pegar Eu não sei onde é que ele tá, filho Eu vou tirar esse carro de cima Tira o carro de cima do meliante Vamos ver Boa! Vamos lá, leva lá de novo Aí, ó Pega! Celular, aliança, roupa Só celular, aliança e roupa Agora pode ir lá Opa! O doente verde matou o cara aqui Estamos salvando ele Vem, papai, papai, papai Vem, papai, papai, papai Vem aqui, papai Solta, solta Não, eu tava com vocês ontem É uma areia, é uma areia É um assalto, é um assalto É um assalto Aqui, aí, 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 ó Calma aí, ó Que é ele? Que é ele? Calma Aí, ó, cara Isso é eu que tava ontem Que você pegou o carro vermelho Eu tenho essa filha, essa filha, cara Eu lembro, pô, eu lembro, pô É ele mesmo, cara, é eu O contrabandista que tava com o carro Calma, calma Calma, calma Tava com o carro Calma, treta É ele mesmo É ele mesmo Tamo junto, tamo junto, tamo junto, meu brother Só pra você entrar Tamo junto, meu querido Cadê meu parceiro, lá? Trouxe mais um Oh, boa Pinta, pinta, pinta Meu dinheiro, meu dinheiro Peraí, ele já tá vindo lá Prato feito O nome dele é PF, papai Prato feito PF Ah, papai Cadê sua namoradinha, bebê? Minha namoradinha deu um cheio de sumiço Tá lá na escola, né? Ô, filho, tu viu a velocidade daquela Kombi escolar? Não faz nenhum sentido Botaram a Kombi escolar mais rápida do que meu Jetta, velho Aí é foda, né, papai? Os crianças não podem chegar atrasados Ai, a minha Lamborghini, a minha Lamborghini pega 280 Kombi escolar 320 Ah, bexiga Ah, essa Kombi é roubada, velho Pô, roubadíssima, filho Como é que pega uma Kombi dessa? Como é que compra? É lá no e-mail deles Ah, visão Tem que pagar com o dinheiro de verdade, né? É Vou mandar a roupa Vou mandar pra eu Ei, aqui, ó Aqui, ó Aqui, ó Opa Tá aí, Titi, eu passei a prenda aqui, ó Não, a Titi tá pobre também Olha isso, Maré A gente tá juntando pra botar a nossa campanha Peraí, é parceria É parceria com o parceiro Você que quer ir ajudar na nossa venda Pra gente poder ficar uma casa Parceria com quem, papai? Ah, parceria com os Maias As Maias Beleza Parceria com os Maias Aí eu não posso falar, né, mano É minha identidade secreta, pô É o pique É o pique Fala aí, o passapô Oi 4, 9, 7 Mas, Homem-Aranha Não é por nada, não Ah, Ninha Ah, Ninha É um capacete Homem-Aranha Oi Que eu saiba Você anda com a Mary Jane Não, agora é a Alequina Agora é a Alequina Ô, Homem-Aranha Deixa eu beijar ela Ô, sai fora, meu irmão Ô, amor Sai de perto desse estarado aí, amor Eu te falei que O meu coraçãozinho 54, 9, 7, 1 54, 9, 7, 1 Valeu, rapaziada Valeu, rapaziada O que eu quero fazer? Papai, o cara que me chama de cabeça da pique Eu quero bater nele Ô, filho, eu ia porrar uma Uma bolinha só na cabeça daquele de azul Aí, galera Aqui a gente pode ir no G1 Vamos abrir o celular E vamos procurar as melhores casas aí, filho, ó. Ah! Ah, filho! Ah, filho, cuidado! Eu tô pegando fogo! Filho! Ah! Ai, meu Deus do céu! Vai explodir essa moto! Cuidado, filho! Cuidado! Meu Deus do céu! O que que aconteceu, filho? O que que aconteceu? O que que aconteceu? Meu Deus! Tacou fogo em tudo! Chama o bombeiro! Olha aqui, tá pegando fogo! Filho, você viu a postagem que eu fiz no Instagram na frente? A gente não pode ter uma casa! Você viu a postagem que eu fiz no Instagram quando eu tava na frente deles? Deixa eu ver! Nossa Senhora! Aí, eu vou começar a procurar casa que não é LX, hein, rapaziada? Escolhe, escolhe uma casinha! Na frente da faca dos trouxas! Eu vou ser demais, papai! Aqui, ó! Apartamento de 80 mil de aluguel! Aluguel não vale a pena, não! Pega minha moto! Quanto vocês vêm? 1 milhão e 200! Linda casa! Deixa eu ver! Linda casa! Linda casa! 500 de baú e garagem boa! Localização próxima ao lago! Voltei, voltei! Quanto é o IPTU? Para, meu cumpade! Yeah, vai comprar casa! Ô, brother, tá vendendo a casa de 1 milhão e 200 perto do lago ainda? Sim! Quanto é que é o IPTU dela, sabe me dizer? Pior que agora eu não sei dizer não, mas é uma casa top, pô! Ah, tu faz por 1 milhão não pra nós? Ficar agora com ela eu faço, sem choro! Beleza! É, onde é que a gente pode se encontrar pra ir lá dar uma olhada na casa? Eu vou fazer o seguinte, dá um oi nesse WhatsApp que tá me ligando aí! Não, você tem bala de Facebook? Agora a gente manda a localização! Fechou, fechou! Valeu! Tá ligado? Perto do lago, lá perto do motoclube! Acho que é uma lock boa, se pá! E ele falou que faz por 1 milhão! Não sabe dizer quanto é que é o IPTU! Opa! Ó, mano! Já viu o tamanho da cabeça desse moleque ou ainda vai falar ainda? Oi, mano! Já falou da cabeça do meu filho ou vai falar ainda? Quer tirar uma foto? Oi, mano! Quer tirar uma foto? A gente tá batendo... O cara vai tirar uma foto sim, mano! Vem cá, vem cá, tira uma foto! Tipo periferia, papai! Ó, é aqui, ó! Algum lugar? É aqui? Fala, meu brother! É vocês, cara! É nóis! É nóis que tá querendo a casa, mano! É essa casa aí, ó! A gente pode entrar pra ver? Pode entrar pra ver? Pode entrar! Aceita, cachorro! Os vizinhos gostam! Cara, só vira lata! Só vira lata? Como é que entra aqui? É chique, tá? Opa, filhão! Aí! Que casa luxo, hein! Luxo! A gente pode esperar a alequina! Sim, a alequina! O baú dela é ali, ó! Aonde? Aqui nessa salinha aqui, né? Aqui nessa... Aí! Pai, será que heróis podem morar aqui? Ó, filha! Aqui pra gente fazer nossas reuniões aranha! Que luxo, hein, rapaziada! Gostei! Nossa, essa casa é sensacional! Olha! Tem LGBT aqui! Olha! Calma, calma! Papai, testa a cama! Deixa eu testar a cama, deixa eu ver! Aqui pra mamãe guarda... Olha o guarda-roupa da mamãe aqui, ó! Deixa eu ver meu closet! O closet da mamãe! Ó, a cama é boa, hein! A cama é boa, hein! Muito boa! Ó o closet da mamãe aí, ó! Que luxo! Aqui pra soltar o barrote, né? Olha! Muito bom, irmão! Vamos sentar aqui pra negociar, então! Aqui dá pra ligar pra olhar o... O Jornal Nacional! Dá mesmo, dá mesmo? Dá, dá! Ah! Se tu tiver aí o... O cartão do VIP, dá pra botar aí! Ele liga qualquer coisa, hein, que quiser! Sério? Como que é isso aqui? Você sabe o comando? Dá pra baixar mais de 100 mil, porque a TV não funciona, né, papai? Ela pode ser assim, hein! 950 agora na tua mão, chefe! Não, né, cara? Era 1 e 200, né, cara? Senão eu não consigo comprar o que eu quero! Então, mas é que eu achei que essa localização aqui é meio periferia, chefe! Ih, tá aonde, cara? Vamos esperar aqui do lado! 950, 50 mil não vai fazer nenhuma diferença! Tu pega dois caixinhos aí e tu já pega esses 50 carros! Não, não! Era 1 e 200! É perto de onde pinta um carro aqui, papai! É perigoso! É perigoso! É um lugar perigoso pro meu filho ir pra escola! A escola é aqui do lado, tem uma creche ali, o mundo da fantasia, creche, o mundo da fantasia! Caraca! Ah, é? Aham! Então vamos fazer o seguinte, 975 e não se fala mais nisso! 995 e ninguém fala mais nada! 990 e acabou tudo! Acabou um pros dois! 1kk e 5 e acabou! Ah, pô! Aí não! É, 990 e acabou! Elequina, faz o Pix! 999 e acabou! Acabou! 990! Olha só! É... Como é que a gente vai fazer o pagamento? Deixa eu conversar com a família aqui pra ver quanto é que cada um vai dar! Chega aqui, família! Eu vou dar uma bala! É, eu tô brincando! Eu tenho 34 mil pra ajudar a tropa! Papai tá ruim! A Arlequina dá 600 que ela tá trabalhando muito aí! Eu dou 300! Eu dou 30 e tu, bebê? É, é um milhão! Eu quero que a bebê tem duas! É um milhão, um milhão! E a gente bota a casa no nome da Arlequina! No nome da Arlequina! Porque a Arlequina tá dedicada a esse universo aqui! Oi, chefe! Fechado, então! 990! Já é? Eu vou mandar dinheiro pra você, Arlequina! Vamos lá fora, vamos lá fora! Dá pra andar a festinha da cranche aqui? Dá, dá! Dá pra convidar todos os coleguinhas! Sejam felizes para sempre! Tem certeza, né, chefe? Você não tá tentando replicar o Paulo Maluco, não, né? Não, não! Pode olhar ali, pô! Pode entrar! Tamo junto, tamo junto! Só tranca ela! Nossa! Eu tava doido pra quebrar o taco nas costas dele! Filha, minha arma aqui tava tremendo! Filha, eu só queria... PEM, PEM! Chiro o maluco! Chiro é o Al Capone! Arlequina tá portada da casa grande, papai! É, filho! Ah! Casa Verde Amarela! Uhul! Aê, rapaz! Olha que coisa bonita! Agora é tudo meu! E essa porta aqui? Dá pra onde essa porta aqui? Ih, não dá pra nada essa porta! Aê, o cara não deixa achar, papai! Olha! Que coisa boa! A Verde Amarela! Caraca, filho! Tem uma... Dá pra puxar arma aqui? Dá pra puxar arma dentro da casa, filho! Caraca, que maneiro! Caraca! Ai, dá pra gente roubar as coisas das facas e botar tudo no baú da casa! É! 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 Até a próxima! Legenda por Sônia Ruberti